Eu ia começar o vídeo de um jeito sério, mas acabei de ver essa bagunça que tá aqui em cima Impossível gravar um vídeo sério com esse boquipo aqui em cima do guarda-roupa, cara Gente, o vídeo de hoje eu tô tão empolgado, cara Eu vi esse vídeo no canal da Diane Caroline E aí eu resolvi reproduzir Será que a minha câmera tá suja? Ah, meu Deus do céu Por que que eu não consigo gravar o vídeo assim, ó, de uma vez? Melhor gravar sentado, que em pé parece que dá um faniquito, menino Eu fico pra lá e pra cá, não consigo fazer o início do vídeo direito Apesar que sentado também eu já não consigo Meu Deus, que calor! Pra passar um antitranspirante, porque eu já tomei ban... Porque eu já banhei E aí eu vou ficar suando aqui Depois eu vou ter que tomar banho de novo Eu já banhei, não, vou banhar de novo, porque eu não sou palhaço Não me sujei Gente, eu não consigo começar o vídeo Da forma assim, normal, igual todo youtuber faz Cheguei, meu amor Pra alegria de umas e pra tristeza de outras Cara, eu nunca consigo gravar o vídeo Começando a ser um bordão E continuar mantendo esse bordão Mas vocês entendem, né, que eu sou capricorniano Vocês acharam mesmo que eu não ia aparecer nesse vídeo hoje, né? Deixa eu ver seu dentinho Ele deixa eu ver o dentinho dele Deixa eu ver seu dentinho Ai, que lindo Deixa eu ver seu dentinho Ai, que lindo, papai Deixa eu ver seu dentinho Sai, bicha chata Ai, que lindo Ó, disse que vai me morrer Cara, vamos começar esse vídeo logo O vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título Eu vim experimentar roupas de quando eu era gordinho E se eu não gravar esse vídeo agora, eu não vou conseguir gravar nunca mais Talvez esse... Tal... Cara, não tô conseguindo falar por causa do aparelho Talvez esse seja o último vídeo gravado aqui nesse quarto Ainda não sei, talvez, né? Porque faltam poucos dias pra eu me mudar E eu já tenho vários vídeos gravados de receita rapidinha E aí surgiu um tempinho aqui Aí eu falei, eu vou gravar aqui rapidinho esse vídeo Tá em alta no YouTube Eu vi no canal da Dijane e Caroline Você não tem noção O tanto de vezes que eu tenho que repetir cada palavra Pra sair, assim, entendível, sabe? Audível? É o que fala? Pra fazer esse aparelho E eu não coloquei embaixo ainda Muito bem, meu namor Pra quem não sabe, cara Eu já cheguei a pesar quase 100 quilos Eu pesei 98 quilos Eu perdi 10 quilos Então eu tenho algumas roupas de quando eu pesava 100 quilos E eu vou experimentar com vocês, tá? Hoje em dia... Ai, eu tenho uma balança aqui, cara Eu vou me pesar que eu tenho uma balança aqui Mas se eu estiver chegando nos 90 e pouco de novo Eu vou ficar muito chato chato Onde que eu coloquei a balança, Scooby? Nossa, nem tá suja Ó, a balança Nossa, nem tá cheio de pó Vem, se vocês verem ouvindo um barulho aqui É o meu ventilador Tem condições de ficar fechado nesse quarto sem ventilador Podemos ver aqui a balança, Scooby, o osso Aquele negócio ali, ó Eu usava pra fazer assim, ó Agora ele serve de apoio de porta Pra vocês verem como que eu tô fit Vou ajustar aqui a balança Tem que ficar bem em cima do zero Nossa, eu sou muito corajoso de me pesar assim no vídeo no YouTube, né? Mas vamos lá Mas pra quem já pesou 100kg, meu amor Ai, não vou dar azul não, que meu pé tá feio Vou tirar o chinelo Ai, eu tô com o meu peso, ó 89 Já tô com 10kg a mais Do meu peso ideal 79 Acho que eu vou colocar a parte de cima E aí eu deixo assim Depois a parte de baixo E eu abaixo o celular, né? Ó, vamos começar então São 10 peças, mais ou menos, que eu separei Eu tenho essa daqui Que é uma regata que eu uso Então não vai ser surpresa pra mim Porque eu uso ela todos os dias Ela tá mais velha que minha avó Mas é porque ela é bem folgadinha E eu gosto Então eu vou colocar Tcharam Ó Essa regata aqui, ó Gente, não repare que eu tô com suvaco cabeludo E eu tenho as gordurinhas localizadas aqui, viu? E ó Ó o tanto de excesso de pano Não sei se dá pra vocês verem, ó Deixa eu ver Assim, ó Ela é bem folgadinha E ela é GG Eu usava GG Aqui, ó Eu não sinto muita diferença não Aqui eu até prefiro, ó Sem muito grudamento Aqui eu também adoro Que fica assim Folgadinho E embaixo Aqui não mudou nada, ó Dá pra ver? O que mudou mesmo foi esse tamanho, ó Olha aqui o excesso de pano Agora eu vou colocar um short que eu usei muito, 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 muito Ele é GG também Dá pra ver? Tá focando Hoje em dia eu uso de short assim G com elástico E quando eu vou falando eu vou tirando Tá, né, né? Economizar tempo G de short de elástico E short assim de jeans 42 E calça também jeans 42 Gente, ó Esse cordão não é da short Então ele não faz muita diferença Não fez muita diferença, eu acho Perdi muita bunda Eu tinha uma bundona enorme, cara Ele ficou assim, confortável Ele ficava bem justinho, bem justinho Mas ele também tem sobra de pano, ó 10kg Esse eu uso também até hoje Nossa peça vai ser essa calça aqui Gente, eu não vou ficar subindo e descendo não, tá? Vou depurar a parte de baixo E vou mostrar assim Essa calça aqui, ó Mais velha que meu avô, coitado Ai, tá sendo tamanho aqui Mas é GG também E ela tá, ó Nota-se que ela é imensa, né? Vou colocar aqui Ela ficava bem justinha Ficava com a bundinha rente Agora ficou Cu sofrido Bundinha cagada, coitada Ó Cu sofrido Vamos ver aqui, ó Essa, ó Olha a diferença Ela ficava justinha aqui, assim, ó Aqui, tudo o tanto que tá sobrando Mas eu ainda uso Ela que ela é bem folgadinha Só que quando eu ando na rua Parece que ela vai sambando assim no meu corpo, ó Agora a saudade que eu mais sinto é da minha bunda Fica com a bunda de grilo Ai, menina, tô com calor Vou experimentar Nossa Essa calça aqui, ó Olha isso aqui Eu usava essa calça Vou colocar pra vocês verem Cara, ela ficava justinha também Acho que essa aqui mais vai dar diferença Olha aqui Menina do céu Agora eu não posso nem andar com ela na rua Que eu vou andando Ela vai caindo Olha isso aqui Gente, eu não fico reparando na minha barriga Abre outra perna minha aqui Gente, vocês viram a diferença? Cara Nossa, eu tô chocado ainda Ai, eu não vou experimentar todas as roupas não Porque tá muito calor Eu tenho esse sorte aqui, ó Do Corinthians Eu não sou corinthiano Esse não tá tão folgado Mas ainda cabe, ó Na mão Depende muito do modelo da roupa, né? Agora a bunda, coitada Nem uso, vou botar vergonha Ai, coisa pra ser meu cofrinho Esse tá mais folgadinho do que antes Antes ele ficava bem apertado Eu não digo não Ficou confortável, meu amor Tô usando Brasil Essa é uma das peças mais esperadas por mim Porque é a regata que eu ia pra academia Ih, cara Não deu muita diferença, não Não, ela ficava muito justa Muito, muito, muito justa Até dá pra dar um close Na boate Ai, gostei dela Faz anos que eu não usei essa blusa Nossa, gostei, cara Gostei mesmo Repara que eu fiz depilar aqui Quem vê assim, ó Tudo do lado de ótica Tudo do lado de ótica, ó Tudo do lado de ótica Vai ver de perto, ó Dá tchau Tudo treme Ai, eu vou encerrar esse vídeo com essa última roupa aqui Porque, sério, não tô aguentando mais calor Ah, na hora de fechar e fazer assim, ó O zíper tentava subir Aí colocava a argola dentro do botão E passava o botão aqui no buraco Ah, cara, dá pra usar ela ainda hoje, ó Colar uma bundinha sofrida Mas dá pra usar Hum, gostei Gostei, vou levar ela pra Minas Pessoal que ela em Minas é tão calor Que, minha filha, a calça passa correndo de você Babies, vou encerrar esse vídeo por aqui, cara Tô, ó, suando igual um cuscuz Na cuscuzera Meu Deus Ai, eu amei essa blusa aqui, ó Vou usá-la muito Vocês vão ver muito eu bater nela em Minas É a calça disso também Pessoal que ela em Minas é 40 graus Com sensação térmica de 60 Então a calça, ela sai correndo de você Quando você pensa em colocar Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo Se divertido Eu amei gravar esse vídeo Deixa aqui nos comentários se você gostou Pra eu saber, tá? Não esquece de deixar o like Que é muito importante aqui embaixo Que me ajuda pra caraca E se inscreve no canal Se é a primeira vez que tá vendo esse pretinho aqui Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos Rumo aos 100K ainda esse ano, tá bom? Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau! Se não der o like nesse vídeo Que eu tô aqui, ó, suando Que nem um cuscuz Você vai me conhecer, tá? Isso o YouTube não mostra Olha aqui a bagunça O cachorro continua ali Pleno Me deixa descansar, tio Fizou a bagunça Agora eu que lute pra arrumar isso aqui, né? Fizou a bagunça Tchau.